Música Quando sobe a confiança, não quero encerrar Não acredito, não acredito Pode estar no seu pé, não acredito E ainda tem que ver com o seu pé Para você, eu desisto, e depois que eu te Vida por dia, só eu brinco Vida por dia, não vou dormir em ti Vente em frente, não há dor Música 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 Música